Um encontro para debater e tirar dúvidas sobre a reforma da Previdência. O fórum, organizado por um dos mais importantes jornais do país, reuniu jornalistas, empresários, representantes de trabalhadores e acadêmicos. O nosso modelo não é viável no longo prazo e as pessoas têm que entender isso. Então os meios de comunicação têm que ajudar a cada brasileiro perceber que isso vai ser importante, não só para ele, mas para gerações futuras, para nossos filhos e netos. Um dos convidados do debate, o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, respondeu a perguntas feitas por internautas e a plateia. Deu detalhes das mudanças previstas e os efeitos delas. Uma das características dessa reforma é que, como uma regra permanente, as regras que passam a se aplicar aos servidores públicos ou às pessoas do RGPS, elas são iguais. Então, a idade de aposentadoria fica igual se você é servidor ou não é servidora. A fórmula de cálculo, fica igual se é servidor ou não é servidor. Indexação, fica igual se é servidor ou não é servidor. A participação mais aguardada do fórum era a do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E ele defendeu com números e informações, não só a necessidade, mas a urgência da reforma da Previdência. Segundo Henrique Meirelles, sem a reforma, outros setores podem ter os investimentos comprometidos. A sua trajetória é ainda mais preocupante, né? A necessidade de financiamento da Seguridade Social, apenas em 2016, aumentou R$ 92,2 bilhões, alcançando R$ 258 bilhões. Portanto, para que possamos, de fato, continuar investindo em saúde e educação, nós precisamos estabilizar as despesas da Previdência. O ministro afirmou ainda que mudar o regime previdenciário não é uma ideia de governo, mas uma necessidade do país. Porque senão nós não vamos equilibrar as contas públicas no Brasil, não vamos sair da crise, não vamos conseguir baixar a taxa estrutural de juros no Brasil. E, de fato, compete a esta geração de brasileiros enfrentar esse problema.